É um carro mítico que vai ficar para sempre associado aos nomes de Colin McRae e de Carlos Sainz. Este ano o carro zero do Campeonato Regional de Rallys será um Subaru 555 e será esta mesma viatura que vai ser conduzida pelos participantes no Campeonato da Madeira Vorta de Madeira Shopping, precisamente dentro deste centro comercial. A diferença é que desta vez será no mundo virtual. Depois de desmontado o volante e montado o kit do simulador, o Subaru está pronto a ir para a estrada. A ideia aqui é proporcionar de facto bons momentos através de imagens virtuais, com um kit virtual dentro de um carro de rallys, fazer as provas do Mundial de Rallys, sendo que para as empresas o móvel é dar a conhecer as empresas com a montra aqui no Madeira Shopping, e depois levar o carro para a estrada como carro zero, fazendo também com que a marca da empresa seja vista no Campeonato da Madeira e o Coral de Rallys. Uma iniciativa onde tudo foi pensado ao clube menor, tal como nas estradas regionais. Vamos fazer um workshop para ensinar os copilotes a fazerem, a trarem notas, quer de terra, quer de asfalto. E a ideia é porque eles vão precisar de fazer reconhecimentos. Vai haver uma semana antes do rally, de cada rally há treinos. Vão se sentar dentro do carro, vão passar pelas classificativas, vão tirar notas, nós vamos ensinar como é as notas de asfalto e as notas de terra, para que eles quando chegam ao dia de prova vão ter uma carta de controle, como no rally, há 5 e 1 quarto. Entram para dentro do carro, têm 5 minutos para se preparar, fazem a classificativa. O campeonato é destinado às empresas e realiza-se quase ao mesmo tempo do que o verdadeiro campeonato do mundo de rallys, desde o Rally de Portugal em abril, até ao Rally da Grã-Bretanha, marcado para o mês de novembro.